Mas lá eles fazem novela também? Não faz, a gente faz, a gente faz as novelas. Mas é ruim? Tem evoluído, mas é engraçado. Pô, deu uma curiosidade de ver, mano, é o quê? Mano, é engraçado. É engraçado? Pô, agora tá aí, tipo assim, a última vez que eu fui, eu vi uma que já era bem produzida assim. Mas da época que eu morava era engraçado. Por que era engraçadinho? Mano, os efeitos especiais é maluco. Nada a ver. Eu acho que eu já vi. O cara toma um tiro aí, ele cai. Aí o sangue, você só vê um bagulho vermelho.